Bora, torcedor tricolor! Tudo bem? Vamos falar de duas possibilidades. Olha só que loucura! Nós poderíamos ter Leandro Damião com a camisa do Grêmio. Dá pra imaginar isso? Pois é, isso quase aconteceu. Vamos falar sobre Tiquinho Soares, os valores que o Grêmio ofereceu ao Botafogo. E olha, são valores bem significativos. Eu não descarto que o Grêmio vai voltar ainda a carga por esse jogador. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo! Obrigado então, torcedor. Valeu pela tua audiência, pela tua paciência aqui no canal. Vamos falar sobre as últimas do tricolor, vamos falar sobre mercado de transferências. Vocês lembram que na última semana eu trouxe a informação pra vocês aqui no nosso canal que o Grêmio tinha ido atrás de Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, foi destaque no ano passado, jogador com bons números, um grande atleta. Só que, só que, o Botafogo não está disposto a negociar o Tiquinho Soares. Afinal de contas, dinheiro não é mais problema pro Botafogo. É um clube grande, agora tem uma questão de SAF. É um clube que está bem estruturado financeiramente, podemos dizer assim. E o Botafogo não tem a necessidade de vender jogadores pra poder remontar equipe, ou pagar dívidas, ou algo do tipo. Enfim, não tem a necessidade de se desfazer dos seus atletas. Só que o Grêmio está convicto no nome de Tiquinho Soares. E faltou eu trazer pra vocês aqui as informações sobre valores. Quanto o Grêmio ofereceu por Tiquinho Soares. É importante dizer que o tricolor ofereceu ao Tiquinho Soares um projeto pra 2024 que o jogador gostou muito. O Renato conversou com ele, ligou pra ele, apresentou pra ele, conversaram, e ele ficou muito balançado a jogar aqui na arena. Só que a questão toda, como o Renato já tinha dito nas entrevistas após os jogos, é a questão da liberação dos clubes. O Grêmio fez uma proposta ao Botafogo de 4 milhões de euros. Estamos falando ali de 21 milhões, 21 milhões e 400 de reais. Uma proposta bem significativa, né? Só que como eu disse, o Botafogo hoje é SAF. O Botafogo não precisa se desfazer dos seus jogadores pra poder pagar dívidas ou algo do tipo. É importante dizer que não existe negociação neste momento. O Grêmio fez a proposta, o Botafogo recusou, e o Grêmio até o momento não voltou com outra proposta. Mas eu não descarto que isso aconteça. Sabe por quê? Porque no final do ano passado o Grêmio fez uma proposta ao Besiktas de 5 milhões de euros pelo Abobacar. Então, se o Grêmio fez a proposta é porque deve ter o dinheiro. Então daqui a pouco o Grêmio pode voltar sim ao Botafogo com uma proposta de 1 milhão a mais, ou quem sabe 4 milhões e meio, e tentar a liberação do jogador. O Tiquinho Soares foi destaque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Fez 33 jogos, marcou 17 gols, deu 4 assistências. Nem preciso dizer que é um jogador que ajudaria muito o Tricolor nessa temporada. Não chega a ser aquela grande contratação, aquele grande jogador, mas sim ajudaria muito o Tricolor nesta temporada de 2024. Lembrando, o Grêmio também foi atrás de Júnior Santos, um jogador que também é do ataque, mas é mais pelas pontas, um jogador veloz, driblador, um jogador esse que o Grêmio também gostaria de contar que pertence ao Botafogo. Teríamos então o ataque do Botafogo do ano passado no Tricolor em 2024. E aí, te serve? Júnior Santos e Tiquinho Soares são dois jogadores que o Grêmio teria que abrir os cofres para trazer aqui para a arena. São dois jogadores muito difíceis, a gente já precisa colocar isso desde já. Beleza? Vamos falar agora de dois nomes, então, que poderiam ter parado aqui na arena. Dois nomes bem possíveis, hein? Vamos falar sobre Leandro Damião e sobre Mastriani. Mastriani, queridinho da torcida. Muitos torcedores gostariam de ter visto o Mastriani com a camisa do Grêmio, quem sabe no futuro, mas nesse primeiro momento isso não vai acontecer, mas poderia ter acontecido. Segundo o Caliado Ornelles, estes dois jogadores foram oferecidos ao Tricolor. Leandro Damião estava livre no mercado, ele vinha do Kawasaki Frontal. E ele tinha mercado na China, tinha mercado aqui no Brasil, tinha mercado na Turquia, inclusive. Só que ele foi oferecido ao Tricolor, ele estava livre, que eu iria voltar para o futebol brasileiro e acabou acertando com o Coritiba. Jogador de 34 anos, tem uma ligação muito forte com o Internacional, com a torcida colorada, mas foi oferecido ao Grêmio, o Grêmio chegou a cogitar a contratação deste atleta. Questão esta que não avançou. A mesma coisa aconteceu com o Mastriani. O Mastriani queria deixar o América e ele foi oferecido ao Tricolor, segundo as informações do Caliado Ornelles. E a torcida, assim, eu faço live com vocês aqui, a gente conversa bastante sobre alguns nomes e possibilidades e eu vejo a torcida comentando, comentou muito o nome do Mastriani como uma possibilidade. Então essa informação pega até a torcida um pouco de surpresa, porque a torcida via que ele tinha um potencial e é um bom jogador, não é aquele grande centroavante, mas é um jogador que com certeza ajudaria muito. A questão, ele acabou se transferindo para o Atlético Paranaense por um valor de 2 milhões de dólares, ou seja, bem menor do que o valor que o Grêmio está querendo investir aí no Tiquinho Soares e ofereceu ao Bobacar. Eu acho que seria um bom nome, sim, poderia ajudar o Tricolor, não seria aquele grande nome, mas com certeza seria um bom atleta aí para a temporada. E vocês, o que que acham? Leandro Damião? Não acho que seria um bom jogador não aqui para o Tricolor, 34 anos, já está numa idade um pouquinho maior, embora estivesse livre no mercado. Tem a questão com o Internacional, o que não seria algo inédito também, né? Muitos jogadores atuaram no Inter e no Grêmio, e no Grêmio e depois no Inter e vice-versa, enfim. Mas Mastriani, eu acho que sim, esse ajudaria bastante o Tricolor. E a tua opinião sobre tudo isso? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer um que a gente traga aqui no canal. Valeu, grande abraço e até a próxima. Tchau!